E aí pessoal, é o Victor Guilherme, muito bom vídeo E eu queria saber, hoje vai ser um vídeo curto, muito curto, por isso eu tô falando rápido Daqui a pouco eu tenho que sair Eu quero saber como é que tirar essa tela preta aqui do Sony Vegas Que eu não tô sabendo como Várias pessoas viam meu vídeo, entraram no romate lá do Minecraft também E eu gostei muito, né Só que várias pessoas estão destruindo as coisas Eu tenho que reconstruir todo mundo Tudo, quer dizer, ativar o firewall, tudo Tá, mas agora eu queria saber se alguém podia me ajudar Porque eu não tô conseguindo tirar a tela preta Eu já tentei de tudo, procurei de tudo Mas eu não achei, então tá, falou